Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 23 de agosto de 2024, são meio-dia aqui no Rio de Janeiro, seis horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos aqui algumas indicações sobre qual é o plano final de Israel aqui na faixa de Gaza. Vocês sabem, Israel está fazendo operações ainda para buscar os reféns, para destruir a infraestrutura do Hamas aqui na faixa de Gaza, mas em algum momento Israel sabe que vai sair da faixa de Gaza, que vai deixá-la com os palestinos. Só que há uma preparação clara de manter uma área separada aqui em todo o contorno da faixa de Gaza para a segurança de Israel e mais alguns corredores que vão fazer a ligação. Então o corredor Netzarim vai ser mantido por Israel. Israel vai continuar controlando o corredor Netzarim aqui para justamente evitar que os palestinos tenham muita liberdade aqui para reconstruir o Hamas. E agora a gente tem a informação também que eles criaram um outro corredor aqui em direção ao porto de Caniunes, que é essa região aqui. Então a ideia é que provavelmente vai haver um novo corredor aqui separando a faixa de Gaza em no mínimo três pedaços. A parte sul com Caniunes e Rafá, a parte central e a parte norte aqui. Além disso, eles podem ainda fazer um quarto corredor aqui separando Rafá de Caniunes e um quinto corredor separando Beit Hanun de Gaza aqui no norte. Então vamos ver como é que vai ser isso daí, mas aparentemente é esse o plano israelense. Continuam aqui as ações israelenses na faixa de Gaza. Um grande número de ataques do Hezbollah contra o norte de Israel infelizmente atingiram uma base israelense aqui no norte. E na retaliação, Israel também explodiu várias fortalezas do Hezbollah aqui no sul do Líbano e também eliminou uma série de operativos lá, uma série de terroristas do Hezbollah, né? As negociações de paz parece que continuam no Cairo com a chegada do Bill Burns, que veio tentar salvar elas, né? Como a gente já falou, elas estão sempre a um passo do desastre completo e o Bill Burns chegou para tentar salvar essas negociações de paz. Vamos ver se eles vão conseguir, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Liberta BR, a Cuca vai pegar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, saiu um post muito interessante aqui do Saúl Sádica falando sobre qual seria o plano de Israel para a faixa de Gaza, né? Então a gente já sabia que Israel tinha como plano fazer uma zona de exclusão aqui ao longo de toda a fronteira. Essa zona aqui, Israel, não vai liberar ela não, tá? Vai continuar com militares israelenses em toda essa área aqui. Eles vão talvez criar um segundo muro aqui dentro dessa região de buffer, de um quilômetro. Eram dois quilômetros originalmente, depois eles baixaram para um quilômetro, mas de qualquer forma, a ideia é manter uma separação de forma que se eles tentarem um ataque tal como aconteceu o 7 de outubro, né? Israel teria como identificar esse ataque antes e prevenir esse tipo de coisa, fechar os portões principais aqui no muro principal nessa região, né? E, bom, também a gente sabia já que Israel planejava continuar com o corredor Netzarim, que é esse corredor aqui, que já é um corredor tradicional. Toda vez que Israel vai fazer uma operação em Gaza, a primeira coisa que eles fazem é ocupar esse corredor para separar a cidade de Gaza do resto da faixa de Gaza, porque aqui é onde tem a maior quantidade de pessoas, então fica uma separação mais ou menos meio a meio em termos populacionais, né? Israel já construiu cinco fortalezas aqui nessa região, cinco grandes quartéis de militares aqui nessa região, e a ideia é manter, portanto, esse controle sobre o corredor Netzarim, né? Aí, a ideia agora parece que também eles estão caminhando nesse sentido de obter aqui o porto de Caniunes, que fica nessa região, se você reparar, aqui, ó, essa é a situação atual aqui da região, então, repara, essa área que eles estão andando aqui é justamente para fechar mais um corredor, esse aqui é o porto de Caniunes, então eles querem manter mais um corredor aqui, separando em três a faixa de Gaza, né? Então, vai haver aqui, essa área que está tomada aqui, isso aqui vai ser devolvido aos palestinos, vai ficar só um quilômetro aqui de buffer, né? Mas esse corredor aqui vai ser mantido, e também esse corredor aqui, separando Caniunes do centro da faixa de Gaza, né? Então, é esse outro corredor aqui. Além disso, a gente já viu, né, que Israel, deixa eu tirar a minha cara daqui, também ocupou o chamado corredor Filadélfia, né? Que é essa região aqui entre a faixa de Gaza e o Egito, então, a ideia também de Israel é manter essa área controlada, não vai devolver essa área para os palestinos, justamente para evitar que eles sejam abastecidos através do Egito diretamente, né? Então, esse seria o plano principal de Israel, dividir a faixa de Gaza em três pedaços e fazer o isolamento do Egito aqui, de forma que os palestinos vão continuar vivendo a sua vida normalmente, isso aqui atrapalha um mínimo de construções aqui na faixa de Gaza, mas mantém um controle, né? Evita que o Hamas cresça muito aqui dentro, muito livremente, como vinha acontecendo antes. Ainda tem outras possibilidades, tá? Eles estão falando também que pode ser que sejam construídos dois outros corredores aqui, separando a faixa de Gaza em cinco pedaços. Então, seria um corredor aqui separando Rafá de Caniunes no sul e um outro corredor separando Beit Hanun da cidade de Gaza aqui. Ele pode ter esse sentido, pode ter também nessa direção aqui, ficaria Jabalia também e Beit Hanun de um lado e a cidade de Gaza do outro, né? Enfim, isso daí, é lógico, a gente não tem ainda um resultado final do que vai acontecer, mas imagina-se que seja esse o planejamento israelense do final dessa guerra, né? Bom, nesses últimos dias, né? Como eu falei pra vocês, eu não tô fazendo mais todos os dias o vídeo sobre Israel, porque a situação não tem mudado muito lá, mas sempre que tem uma novidade eu falo pra vocês e teve a novidade aqui de mais um túnel muito grande que foi destruído ali na região sul de Gaza. Olha só, uma grande destruição aqui de um túnel de um quilômetro de distância na região de Rafá, tá? Na cidade de Rafá, no sul da faixa de Gaza, né? Bom, a gente tem aqui umas outras imagens também mostrando aqui como é que o Israel tá conversando com Ramaz na sua própria língua, né? Ou seja, usando um míssil aqui pra destruir instalações do Ramaz dentro da faixa de Gaza. Isso tem ocasionado uma grande quantidade de migração dos cidadãos de Gaza ali na região. Então, Gaza realmente, né? O pessoal tava bem lá, né? Pra que foram procurar atacar Israel, matar um monte de gente, fazer estupro, fazer matar criança, né? Agora tem que realmente penar com essa migração deles aqui na região, movendo de uma área destruída pra outra área destruída, né? Isso aí vai ser o resultado até o final dessa guerra, até o Ramaz estar totalmente destruído. E aí Israel, controlando essas áreas, vai evitar que um novo Ramaz surja ali na região, né? O IDF eliminou também dezenas de terroristas na faixa de Gaza nesses últimos dias. Aqui é uma visão da operação do exército israelense ali. E também identificou um monte de armamento ali em mais uma escola ali do Ramaz na faixa de Gaza. Um monte de armamento, um monte de foguetes, coisas identificadas no último dia, né? Também aqui, fazendo um update de Gaza, dezenas de atiradores, de terroristas eliminados durante as operações do exército israelense em Gaza, bem como com operações da Força Aérea, que visaram 30 alvos em toda a faixa de Gaza nos últimos dias, né? A Força Aérea Israelense alvejou prédios usados pelo grupo terrorista, por operativos armados, por terroristas, né? E também locais de lançamento de foguetes, túneis e postos de observação. Em caniunes perto de Deir el-Balá, eles eliminaram mais terroristas e conduziram ataques ali em sites do Ramaz. E também houve coordenação de ataques em várias áreas ali. Então, isso aí continua as operações israelenses ali na faixa de Gaza, né? A gente falou no último vídeo que seis reféns israelenses, o corpo de seis reféns israelenses foi liberado por uma operação lá na faixa de Gaza, né? A gente tem imagens dessa operação aqui que Israel fez, liberando o corpo desses israelenses mortos, né? Infelizmente. E também identificaram uma grande quantidade de armas e munições enterradas ali na faixa de Gaza. Então, isso aqui foi feito justamente nesse processo de liberação dos corpos dos terroristas ali em Gaza, né? Dá pra ver aqui um grande túnel onde o exército israelense conseguiu resgatar essas coisas todas, né? Bom, falando sobre ajuda humanitária, Israel tá abrindo mais uma porta de ajuda humanitária chamada Porta 96, que fica perto aqui do corredor Netzarim, em algum ponto por aqui. uma nova entrada pra ajuda humanitária aqui na faixa de Gaza, né? É possível que Israel esteja planejando essa ajuda humanitária justamente em cada uma das sessões, né? Então, você tem aqui pelo norte o corredor de Herés pra abastecer a parte norte aqui de Gaza e Beit Hanun, né? E aí teria esse Porta 96 pra abastecer o centro da faixa de Gaza, e aqui no sul você continua tendo o Keren Shalom pra abastecer aqui Caniunes e Rafah, né? É possível também que conforme seja a evolução tenham outras portas aqui pra abastecer cada um dos compartimentos da faixa de Gaza, né? É lógico que esses compartimentos não vão ser totalmente estanques, tá? Os palestinos podem se mover de um lado pra outro, só vão ter que passar por postos de vigilância, vão ter que ser verificados e coisa e tal pra justamente garantir que não são terroristas passando ali. Os terroristas vão ficar confinados em cada um desses bolsões, mas os palestinos de forma geral vão poder passar de um pro outro através de pontos de checagem nessas regiões, né? O pessoal tá reclamando aqui que embora Israel tenha aberto esse portão 96 ali, tem relativamente pouco usado esse portão, poucos caminhões estão passando por ali nos últimos dias, né? Bom, a maior parte das ações tem acontecido no norte de Israel e no sul do Líbano, né? Enfim, aqui mais uma vez um monte de interceptações pelo Iron Dome lá no norte de Israel, e infelizmente houve uma base israelense que foi atingida ali no monte Meron na sexta-feira, né? Isso na sexta-feira passada, então realmente teve destruição o exército israelense, a força aérea israelense confirmou esse ataque, né? E lógico, fez ataques de retaliação a isso, né? Teve drones israelenses aí nos últimos dias em vários lugares no sul do Líbano e várias explosões, a gente já tinha mostrado uma explosão muito grande de um depósito de munição que aconteceu ali no Vale do Becá, teve mais essa explosão ali também, isso aqui é outra explosão, tá? Além daquela que Israel também mais uma vez visou um depósito de munição do Hezbollah ali na região, né? Além disso, alguns terroristas foram eliminados ali na região, tá aqui o Ranier, Ismail Ranier, né? É uma das virgens que vai encontrar eles lá no paraíso deles lá, né? Enfim, teve três eliminados ali, né? E teve mais ataques de ontem para hoje, também ali na região de Aita al-Jabal, né? No sul do Líbano, no total foram seis terroristas do Hezbollah mortos nos ataques de ontem para hoje ali no sul do Líbano, né? Então tem aqui mais seis membros do Hezbollah eliminados nesses ataques israelenses ali, né? O Instituto Preciso da Guerra fala sobre as conversas de cessar fogo, que como a gente viu, não estão avançando tão bem assim. Parece que o regime iraniano está esperando o ataque retaliatório, esperando essa conversa de cessar fogo, mas como eu já falei para vocês, isso aqui é lorota. Israel não está retaliando porque não tem condições de retaliar de forma segura. Ele teme retaliar muito forte e isso dá motivo para Israel atacar as instalações iranianas, né? Então eles estão fazendo esse negócio. Não que estamos atrasando de propósito, estamos atrasando de propósito lorota. Estão morrendo de medo. Bom, segundo a informação aqui do open source Intel, o acordo de cessar fogo em Gaza está prestes a quebrar totalmente. Ninguém está conseguindo avançar porque existe um problema óbvio aí, né? O Hamai só quer fazer cessar fogo se for cessar fogo definitivo. Israel não aceita cessar fogo definitivo, a menos que o Hamai entregue todos os reféns e também entregue todas as armas, todos os terroristas sejam capturados por Israel para cumprir pena lá em Israel. Então não vai ter como chegar isso daqui. Vocês sabem, eu falo para vocês sempre, eu espero que consigam chegar num cessar fogo, mas eu sinceramente não acho que vão conseguir. Isso aqui é muito mais a expectativa do Biden do que qualquer outra coisa, né? E o porta-voz da CIA, o John Kirby, falou que o diretor Bill Burns está no Cairo hoje para tentar salvar esse processo de paz lá, né? Para ver se consegue mover e coisa e tal. Mas o caso do desânimo é geral, tá? Tanto o pessoal de Israel quanto o pessoal do Hamai não estão muito sujeitos, não estão achando que isso vai a lugar nenhum. Continuam conversando em respeito aos Estados Unidos, mas eu acho que não vai a lugar nenhum isso daí, né? Bom, o Ministério da Defesa está tentando concluir a compra dos blindados israelenses. Você lembra desse problema, né? Israel ganhou a licitação para fornecer obuses autopropulsados para o exército brasileiro e o Lula brecou a coisa, né? Os antissemitas do governo Lula brecaram esse negócio. O Ministério da Defesa está tentando fazer isso acontecer. Eu espero que consiga, né? É um absurdo. Tanto antissemita no governo Lula, tanta gente nazista no governo Lula realmente uma coisa que só prejudica a imagem do Brasil, né? Bom, esse último vídeo aqui, essa última imagem eu tenho que ocultar ela porque o Noblá publicou mais uma imagem de palestinos feridos e coisa e tal no ataque de israelense. Agora, eles já não estão se dando nem ao trabalho mais de filmar como em Pellewood e coisa e tal. Eles já pegam e fazem inteligência artificial. Obviamente, a imagem é de inteligência artificial. Já tem aviso disso daqui de inteligência artificial nessa imagem. E tal, o Google Noblá e outros esquerdistas aqui do Brasil publicando como se... Olha só, Israel! Esse pessoal realmente é muito antissemita. É impressionante. Hitler ficaria orgulhoso da esquerda brasileira. Fazem direitinho o que ele prega. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.